Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Felipe Duarte, médico ginecologista obstetra, e aqui você vai conferir conteúdos sobre saúde da mulher de uma maneira que você nunca viu. Em lives nada convencionais, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre SOP, endometriose, métodos naturais de planejamento familiar, dentre muitos outros temas que vão te ajudar a viver uma vida mais feliz e mais saudável. Não deixa também de conferir as minhas lives sobre sexualidade. Já foram mais de 1.400 casais ajudados por esse conteúdo, e eu tenho certeza que ele também pode fazer a diferença para você. Então, para você continuar me acompanhando, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações sobre todos os conteúdos novos que aparecerem por aqui. É isso. Aproveite. Tchau.